Aqui a administração federal, aqui a famosa Praça de Maio, com os monumentos ali, com a licor de boletim sal, tem eu aqui também caminhando, aqui ó, tem várias faixas, campanha, guerra do Atlântico Sul, a hora, presente a hora e sempre, memória, justiça, também o cara tá reclamando, democracia, justiça, sem ouvido, também acho que não tem emprego nessa porra, não é coisa de novo, cala, ainda não pode democracia, depende mesmo, que o país tá numa crise da porra, encostei uma banquinha ali, já vi a bandeira do Brasil, gostei, vamos lá, pega, tem negócio brasileiro, tem brasileiro no meio, então, o pessoal mais legal que eu encontrei aqui foi brasileiro, vou sair aqui, próprios argentinos, não fica muito de ideia, fui!